Nadando ao redor da piscina, este golfinho assemelha-se àqueles que saltam aros e fazem acrobacias em parques temáticos. Porém, esta criatura marinha é um robô. A empresa Edge Innovations projetou e construiu um golfinho robô que se parece e age quase exatamente como um. Com o custo entre 3 milhões e 5 milhões de dólares, o golfinho animatrónico pesa 250 quilos, mede 2,5 metros e tem uma pele feita de silicone de grau médico. A projetar este robô, a empresa tinha como objetivo um dia substituir os golfinhos reais que entretenham multidões nos parques temáticos para acabar com os animais selvagens que são mantidos em cativeiro. Aliás, o uso destes robôs pode atrair o público que não gosta de parques com animais vivos. Segundo a empresa, a versão 2.0 do golfinho tem inteligência artificial suficiente para fazer um mergulho raso, permanecer com flutuação adequada, regressar à superfície, levantar o respirador para simular uma respiração e completar voltas de forma realista. A versão 3.0 que está em desenvolvimento será a bateria suficiente para nadar durante 10 horas sem recarga.